Amigos e amigas, está começando mais um Plantão da Nova TV. Equipes do 11º Batalhão apreenderam 163 rolos de linha chilena com o cerol, usado para soltar pipas na Avenida dos Ferroviários, no Prado, em Conselheiro Paulino. A apreensão aconteceu na sexta, dia 11, mas os suspeitos pela produção não foram localizados. O material foi apresentado na 151ª DP, onde o caso foi registrado. A linha chilena é feita com linha de algodão, mas tem a mistura do óxido de alumínio e pó de quartzo, que são substâncias mais cortantes. A diversão, no entanto, traz com ela o perigo do uso do cerol, que é a mistura de cola e vidro moído, que pode matar. No Rio, há o registro de casos fatais. Termina aqui mais um Plantão da Nova TV. Entre em contato pelo WhatsApp 999-09-0701 ou pelo telefone da Nova TV, 2522-9058. Para mais informações, acesse e se inscreva em nosso canal no YouTube, Nova TV Friburgo.